...tora do gol e não foi por falta de tentativa, né gente? Olha só o joelhinho ralado da Bias. Vocês mostraram muita raça, né? Tentaram até o final. Quase, né Bia? Olha, eu acho que é o que a gente vem mostrando em todos os jogos, né? A nossa dedicação do começo ao fim. Infelizmente tomamos dois gols ali que nos derrubaram, não tem como, porque a gente queria muito esse bronze também, a gente sabe o quanto era importante. Conseguir fazer o gol ali, tentamos de todas as formas, alçando a bola, um pouco de desespero, um pouco de toque de bola. Mas é difícil, é difícil falar, porque a bola não entra quando a gente mais precisa ali. Infelizmente hoje não conseguimos a vitória, não conseguimos esse bronze. Mas acho que fica um agradecimento a toda essa torcida, a todo esse apoio que a gente vem tendo. Obrigada, Bia!